Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comendador, pergunto-lhe pela Comissão Paritária, que era um instrumento que estava previsto no processo de privatização de 2015-2016 e esta Comissão tinha por objeto acompanhar os investidores privados que entraram na TAP e acompanhar a evolução do negócio da empresa nos pressupostos centrais que haviam sido acordados. O não despedimento, a questão dos abos em Lisboa, a renovação da frota, enfim, todas essas questões centrais seriam acompanhadas par e passo ao longo do tempo por esta Comissão Paritária. Alguma vez teve conhecimento da sua existência? Ela chegou a falar consigo? Participou nalguma reunião desta Comissão Paritária? Lembra-se de alguma questão desta Comissão? Alguém ligado a ela? Outra questão que lhe queria colocar tem a ver com a Engenheira Alexandra Reis, como sabemos, foi uma indicação sua para o Conselho, para a Comissão Executiva e a pergunta que lhe queria fazer foi daquilo que o Sr. Comendador conhece da Engenheira Alexandra Reis, porque naturalmente deve conhecê-la profundamente, profissionalmente, nas suas competências. Acha provável que, tendo sido ela convidada para a Secretária de Estado do Tesouro, não tenha referido em momento algum a circunstância da TAP, a circunstância como saiu, eventualmente até a passagem pela nave? Não acha algo normal num quadro daquele gabarito que, ao ser convidada para a Secretária de Estado, referisse, pelo menos en passant, ou se quiser, com a clareza e com a abertura que ela, porventura, se lhe reconhece, essa circunstância da sua passagem pela TAP e a forma como foi a sua saída da TAP. Não entendo daquilo que a conhece que ela foi ou seria a pessoa para o fazer. Muito obrigado.